Oi pessoal, tudo bem? Você já sentiu aquela tremida no olho? É sobre esse tema que vou falar hoje. O tremor nos olhos é bastante comum e pode afetar as duas pálpebras. Veja esses possíveis gatilhos que podem ser motivos dos espasmos nos seus olhos. Fadiga. A falta de sono ou por estresse pode desencadear tremores nos olhos. Caffeína. O excesso de cafeína pode provocar contrações nos olhos. Olhos secos. O uso excessivo de computadores pode causar tremores nos olhos. Alergias. Causam coceiras e podem contribuir com tremores nos olhos. Estresse. O estresse é provavelmente a causa mais comum de contração dos olhos. Álcool. O consumo de álcool em excesso pode fazer as pálpebras se contraírem. Consulte seu oftalmologista se os tremores estiverem fora do normal. E aí pessoal, você sente esses tremores nos olhos? Deixe aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Um abraço e tchau!